A coisa agora vai começar a ficar bem mais legal. A gente vai brincar com o LED RGB. Como vocês podem ver, ele tem quatro terminais, não tem só dois, tá? E o maior de todos, o mais comprido de todos é o catodo. Ah, Fernanda, dá para identificar o catodo na placa? Dá sim, se tu der um zoom aqui, porque às vezes ele já está soldado na placa, aí fica complicado. Se você der um zoom aqui, ele vai estar conectado diferente lá no meio, tá? Eu estou sem o meu agora porque eu emprestei para uma aluna fazer. Mas é sempre o segundo ou o quarto, dependendo... Eu acho que tem um chanfro. Se eu não me engano, tem um chanfro para indicar que aquele é o catodo. Todos vocês receberam ele desconectado. Então, o terminal mais comprido é o catodo, que significa que é o negativo, que é o pino negativo. Aí, a direita dele, dependendo de onde tu olha, né? Esse aqui vai ser o vermelho. A direita, se tu está com o catodo virado de frente para ti, a esquerda vai estar o vermelho, depois o verde e o azul. Na verdade, isso não faz muita diferença porque a gente vai variar todos os valores. O máximo que vai acontecer é uma cor diferente. Então, o LED pode ser catodo comum ou anodo comum. Se for catodo comum, tu tens que colocar o positivo para acender o LED e o negativo no GND. Se for anodo comum, eles estão aqui virados para o outro lado. Então, tu mantém todos eles ligados sempre nos 5 volts e ele vai acender quando tu colocar nível zero no outro pino. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Bom, continuando. Ele é chamado de RGB exatamente porque dentro dele tem um LED red, um green e um blue. E pela mistura de todas essas três cores, você consegue 16 milhões de cores diferentes. Se a gente fosse variar todas as possibilidades ali, você poderia ter 16 milhões de cores nesse LED. Fernanda, esse LED é o que usam nos painéis que tem por aí, painel de show, aquele painel que tem ali na rótula da Univale agora? Exatamente esse, meu querido. Exatamente esse. Todos os painéis de LED usam o LED RGB e aí cada pixel é um LEDzinho. Você consegue qualquer cor entre o preto, que são todos, que é 0000 em todas as três cores, e o branco que é FFF nas três cores. Qualquer gradação de cor você consegue assim. Então, esse aqui, repetindo, é o catodo comum e esse aqui é o anodo comum. Então, nunca esquecendo do resistorzinho. No caso do Arduino, a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar cada terminal, o vermelho, o verde e o azul, em uma das saídas PWM. Por quê? Porque a mesma coisa que a gente fez agora com o LED de uma cor só, LED vermelho ou verde, sei lá o qual vocês usaram, a gente vai fazer com esses LEDs do LED RGB, para misturar as cores. Então, variando a quantidade de vermelho, a quantidade de verde e a quantidade de azul, a gente vai fazer um monte de cores, esse LED brilhar de um monte de cores diferentes, não esquecendo de ligar o catodo no GND. A corrente no LED RGB, ele suporta uma corrente mais baixa. Então, é aconselhável que se use resistor de 1K. Não usem resistor maior, senão vocês arriscam queimar o LED. Aqui eu botei uma foto, né? Eu tenho um videozinho também em algum lugar do SIG. Isso aqui foi, acho que, a primeira vez que eu montei. O terminal, o catodo, eu acho que é esse aqui que eu botei para frente, é. Botei para frente com o fio preto, porque eu sou assim, sistemática, porque eu sou assim, temática. Aí liguei no GND e liguei o vermelho, o verde e o azul nos pinos PWM. Até se a gente dar um zoomzinho, dá para ver qual é. Esse aqui deve ser o zero, né? Zero, um, dois, o três e o cinco e seis. Posso usar outros pinos PWM? Pode usar os que tu quiser. Não esquecendo dos resistores de 1K, os três resistores de 1K aqui, para cada uma das cores. Continuando. Aí, olhem o código. Coloquei aqui os pinos, né? O pino vermelho vai ser o seis, o pino verde vai ser o cinco, o pino azul vai ser o três. Void setup, pino seis, saída. Pino cinco, saída, pino ex, saída. Void loop. Dou um delay de um segundo. Cores primárias, 255.00. O que é esse cores primárias? É uma função que eu criei aqui embaixo, ó. Funções cores primárias. Eu uso o analog write, o valor do vermelho, o pino do vermelho, o valor do verde no pino verde, o valor do azul no pino azul. Então, mandando 255.00, eu estou mandando PWM de 100% para o vermelho, de 0% para o verde e de 0% para o azul. O que vai acontecer? O LED RGB vai acender apenas vermelho. Aí, eu dou dois segundos de intervalo, acendo só o verde. Dou dois segundos de intervalo, acendo só o azul. Dou dois segundos de intervalo e mando 100% de dirty cycle para o vermelho e para o verde. Que vai acontecer o quê? Vai acender amarelo. Aí, dou dois segundos de intervalo, mando vermelho e azul, 100%. Vai acender o magenta. Dou dois segundos de intervalo, mando 100% de dirty cycle para o verde e para o azul. Que vai aparecer um azul claro, que a gente chama de ciano. Dou dois segundos de intervalo, acendo todos ao mesmo tempo, o LED vai aparecer branco. Dois segundos depois, aí eu entro em outra função, que é o degradê. Aí, o degradê, pessoal, vai fazer variação do dirty cycle. Vai fazer variação daquele valor. Então, por exemplo, 20 brilho vermelho, brilho verde, brilho azul e x. De x, 0, enquanto x menor que 768, x mais mais. Se x for menor ou igual a 255, faz o brilho vermelho 255 menos x. Ou seja, ele vai fazer o vermelho variar de 0 até vermelho total. Aí, ele vai fazer o brilho verde ser esse valor. Ou seja, o vermelho vai diminuindo à medida que o x vai aumentando. O verde vai aumentando à medida que o x vai aumentando, mas o azul fica 0. Então, aqui eu vou fazer variar de vermelho total até amarelo total. Até verde total, né? Vai passar do vermelho pelo amarelo até o verde total. Porque vermelho com verde 100% dá amarelo. Isso aí é o padrão RGB, tá? Não é exclusivo do LED. Isso vale para qualquer sistema que use RGB. Aí, depois ele faz. Se o x estiver na faixa de 256 até 511, ele vai zerar o vermelho. E vai começar a fazer variar, subir, decrescer o verde e aumentar o azul. Isso mesmo. Ele está diminuindo o verde e aumentando o azul. Então, aquele LED que passou do vermelho total pelo amarelo, ficou verde total. Vai passar do verde total, do ciano, e aí depois vai para o azul profundo. Bom, aí quando o x chega na faixa de 512 até 768, ele vai aumentar o vermelho e decrescer o azul. Então, aqui ele tinha chegado no azul profundo. Agora o azul vai começar a decrescer, vai passar para o magenta até o vermelho total. E aí começa tudo de novo. Se vocês quiserem aumentar o delay, esse delay de 10 milissegundos fica muito rápido. A variação fica muito rápida. Eu vou até mudar eu aqui no site. Coloque um delay maior para vocês verem as coisas variarem mais bonitinho, tá? Senão vocês nem vêm passar por todas as cores. É muito rápido. Na prática, o aluno só vê um monte de cores lá e não vê direito o degradê acontecer. Então, eu vou colocar aqui 500 milissegundos. Vai demorar um tempão aí nesse degradê, mas fica mais interessante, porque o aluno consegue ver bem as variações. O verde para mim é mais fraco. Então, o que você pode fazer? Pode colocar um resistor menor que 1K para o verde. Tenta colocar um resistor de, sei lá, 500 ohms. Então, pessoal, tudo isso aí é para mostrar para vocês. Usando a modulação PWM, você consegue variar muita coisa. Ô, professora, quer dizer que eu poderia, por exemplo, fazer um letreiro luminoso simulando uma tela colorida? Com certeza, com certeza. Basta você saber qual é a varredura do sinal RGB e você manda isso para o Arduino e o Arduino aciona os LEDs, tá? Dá para fazer sim.